Bom, aqui nós estamos complementando a disciplina de métodos quantitativos de administração, que é oferecido uma disciplina obrigatória para os alunos de mestrado, de doutorado. Então, o que a gente apresenta é uma visão geral, digamos, de como é que a gente usa banco de dados, como é que a gente usa as informações que eles vão acabar utilizando depois nas pesquisas que eles vão fazer nos projetos de tese deles. Porque, geralmente, as nossas pesquisas acabam acontecendo, os projetos a gente exige que tenha uma parte empírica, então eles têm que fazer coleta de dados de empresas, ou então escolas, uma amostra mais ou menos grande, e saber trabalhar com essa massa de dados. Então, basicamente, são modelos, digamos, mais sofisticados de estatística, usando não só uma estatística mais simples, que a gente chamou de estatística univariada ou bivariada, mas multivariada, ou seja, muitas variáveis ao mesmo tempo trabalhando. Então, essa basicamente que vai acontecer, ela vai acontecer hoje, então, durante a tarde, agora a tarde, depois a noite, e amanhã a gente conclui. Então, fecha o círculo dessa disciplina aqui, e fecha, então, essa primeira etapa desses quatro disciplinas que os alunos já estão fazendo, porque já fizeram duas semestres passados, estão completando duas agora, e o semestre que vem, eles completam todos os créditos do doutorado. E aí fica só na parte de orientações para fazer o projeto de tese e a tese no final. Sem dúvida nenhuma, a aula, quando presencial, sempre se torna mais interessante, mais atrativa, e principalmente pela qualidade do nosso professor. Nós somos agraciados em ter a oportunidade, em termos o professor Silvio, administrando essa disciplina de mestres constitutivos, que é dentro da nossa atividade enquanto professor, obviamente é essencial, pensando nisso na área de negócio, administração, em toda sorte. A didática, a maneira de trabalhar é excelente para o professor Silvio, mas a questão é que, quando presencial, essa proximidade, essa condição de estar junto, tirar dúvidas online, sempre é importante, sempre é interessante. A gente tem uma expectativa muito grande, que de fato consiga replicar isso nos nossos cursos aqui da UDC, aos nossos alunos aqui.